É o Grave BR-PBS, bora piranhas Sem fofoca, sem cutiarras, sem caos, sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Tu menor sou marolê, taca taca tudo deu Tu menor sou marolê, hoje é brisa caralho Taca 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 tudo deu 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 Enquanto o menor enfrasa com a garrafa transparente Enquanto o menor enfrasa com a garrafa transparente Uh, uh, balançou, a brisa sucupamente A garrafa caiu no chão e eu chocou menor do pente Uh, uh, balançou, a brisa sucupamente A garrafa caiu no chão e eu chocou menor do pente Uh, uh, balançou, a brisa sucupamente A garrafa caiu no chão e eu chocou menor do pente É o Grave BR PBS Bora piranhas É o Grave BR PBS O seu canal de música no Youtube É o Grave BR PBS